Você não pode ficar no seu canto da floresta à espera de outros virem até você. Você tem que ir até eles algumas vezes. Ah, me une! Imagine a floresta como um grande palco, onde cada árvore é uma oportunidade esperando para ser descoberta. Ficar no seu canto, aguardando que as oportunidades venham até você, é como esperar que os personagens de uma peça te notem sem sair dos bastidores. Em vez disso, pense em como os pássaros exploram o céu em busca de novos horizontes. Da mesma forma, você precisa voar além do seu canto da floresta, descobrindo novos territórios. Talvez seja ao se juntar a um grupo de árvores interessantes em uma clareira ensolarada, onde as oportunidades brilham como raios de sol filtrando através das folhas. Lembre-se, as melhores histórias muitas vezes começam com uma jornada. Assim como um explorador destemido, vá até as oportunidades, conheça novas perspectivas e deixe que sua narrativa se desenrole em um espetáculo único na vastidão da floresta da vida. Obrigado. 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 Obrigado.